Ilustríssimos amigos e amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês uma das coleções mais elitrizantes da história da numismática. São as moedas de 20, 50, 100, 200 e 400 réis. Moedas que valem muito dinheiro. E eu vou destacar duas moedas que juntas chegam a valer 48 mil reais. Essas moedas marcaram a história do Brasil, porque foram cunhadas logo no final da Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1918 e até o ano de 1935. Nesse período, ela passou também no início pela primeira pandemia, que começou lá em 1918, 19, foi até 20, aquela gripe espanhola do vírus influenza. Ela passou também pela grande crise de 28 e 29 da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil também, em 1930, o golpe de Estado, a Revolução. Teve um golpe de Estado no Brasil que mudou o destino do Brasil em 1930. Eu separei as moedas de 1919, porque em 1919, quem é saluzista, quem é amante do esporte, do futebol, foi o primeiro título sul-americano da nossa seleção brasileira. Quer dizer, o primeiro título da nossa seleção brasileira, 1919. As moedas, ela tem na parte de trás, a feminina da série, que não é a Princesa Isabel. Muita gente confunde. Muita gente pergunta. Ah, eu tenho moeda de 400 reais da Princesa Isabel, 200 reais da Princesa Isabel, 100 reais. Então, não é a Princesa Isabel. É a série, símbolo da mitologia grega. Aí, tá? Então, aqui é a moeda do ano de 1919, República dos Estados Unidos do Brasil. Então, eu vou destacar duas moedas antes que iria poder contar com o like, com o joinha de cada um de vocês, que é muito importante aqui para o canal, para a numismática, para a plataforma, para todos. Porque o que acontece? Esse like, o joinha é como se fosse uma recomendação sua, uma carta de referência de cada vídeo lá para a plataforma, onde ela pega tudo isso junto com as horas assistidas e envia isso aí para mais pessoas. Muita gente acaba recebendo esse tipo de informação, espalhando essa corrente do bem. Fica aí o convite para me seguir em todas as redes sociais. Tá? Toda gente coloca vídeo de manhã, à tarde, à noite. Não perder as playlists por temas, né? O que é playlists? São vídeos, grupos de vídeos que facilitam você descobrir uma moeda. Se você quiser ver, é uma moeda de prata, né? A gente tem mais de 3.500 vídeos. Como é que você vai encontrar uma moeda de prata de 3.500 vídeos? Aí você entra lá no canal, acessa lá as playlists. Aí tem vídeos só de moedas de prata. Aí você vai passando, vai rolando e vê se a tua moeda está ali enquadrada. Se tiver moeda de cobre, de bronze, do império, também a mesma coisa. Moedas internacionais. Tem duas playlists com CESA e moedas internacionais. Mais de 100 vídeos cada playlist dessa. Moedas americanas também tem uma playlists só de moedas americanas. 41 vídeos exclusivos só de moedas americanas. Você vai aprender tudo sobre moedas americanas. Também tem duas playlists recentes que eu fiz. Uma baseada no catálogo de erros do mestre Edil Gomes, 2023. E outra do catálogo Vieira também, 2023. Então, o Edil Gomes deve ter uns 70 vídeos já. O Vieira deve ter uns 50 vídeos. Para você não ficar perdendo o seu tempo e entrar em vídeos antigos. com valores de 1900 antigamente. Então, tem que estar tudo atualizado direitinho. Imagina você fazer uma negociação. De repente, você pega um vídeo lá com o cara com um catálogo lá de 2019, 2017. Então, você tem que estar bem informado. É que a gente procura fazer isso. Deixar vocês bem informados. Ok? Do vídeo, nos comentários, eu deixo também três links recomendados. De três vídeos que vale a pena ver de novo. E o primeiro link de cima é um vídeo de como limpar moedas. Tá bom? Então, eu também coloco lá no topo dos comentários para facilitar. E mais abaixo, às vezes, eu coloco. Eu criei um novo canal. Temas de viagem. Canal Relíquias. Memórias Históricas do Tempo. Se você puder também ir lá. Dar uma curtida. Se inscrever também. Eu vou dar uma atenção a esse canal aí. Logo, a gente está preparando uns trabalhos aí. Para a gente dar uma atenção a esse canal. Embora que ele é recente. Mas ele já está com mais de 300 inscritos. Então, ajuda aí. Compartilha. Deve ter uns 35 vídeos. Já nesse canal. Sobre pontos turísticos. Então, vale a pena você ir lá. Se distrair um pouquinho. Dar essa força para o amigo aqui. Vou tacar duas moedas. Que não dá para falar das cinco. Senão, fica muito prolongado. Então, eu vou pegar duas moedas. Eu falei que as duas valem em torno de 48 mil. Então, vai ser uma moeda de 20 e 50 réis. Então, ao a gente tacar essas duas moedas. Eu vou mostrar a quantidade de gerais. De cada uma dessas moedas. Quem tem moedas de 20 e 50 réis. Então, vamos começar pela de 20 réis. Então, o catálogo Vieira. Então, está aqui a quantidade de gerais. De cada uma. De 1918, 372 mil e 500. A de 19, 2 milhões e 870. A de 1920, 825 mil. A de 21, 1 milhão e 20 mil. A de 27, 52 mil e 500. Deixa eu ver como é que cai. Os valores aumentam. E a de 35, apenas 100 peças. A de 1935, vale 9 mil. O MBC, 15 mil. Soberba, 24 mil. Uma flor de estampa. Flor de estampa, não. Flor de cunho. Estampa é cedo. Então, aqui tem um detalhe. Na moeda de 1919 e 1920. Um ponto entre o 2 e o 0. Entre o 2 e o 0 na moeda. Então, a de 1919, normal, vale 15 reais. Já com um ponto, vale 60 reais. E aqui de 1920, a mesma coisa. É o contrário. Mas a 100 ponto é que vale mais. Certo? Também tem a de 1927, vale um bom dinheiro. 250, 500, mil reais. Uma flor de cunho. Isso é a moeda de 20 réis. Cunhadas entre 1918 e 1935. Aqui pula alguns anos. 18, 19, 20, 21, depois 27 e 35. São alternadas mesmo. Depois vamos aqui para a moeda de 1915 de 50 réis. Também acontece a mesma coisa aqui. As tiragens. A de 19 é a tiragem mais alta. 2 milhões e 556 mil é o que vale menos. Quer dizer, a tiragem é o que determina o valor de a moeda. A primeira é a quantidade de tiragem. Aqui, olha. 2 milhões. A tiragem é alta, o preço é pouquinho. A tiragem é baixa, ela sobe. Então, aqui, olha. Essas de 1920, apenas 72 mil peças. Então, já vale 250, 400, 700 reais. Essa aqui de 1931, 20 mil peças. Vale 600 reais. O MBC, 900, soberba. 1.200, uma flor de cunho. E a de 1935, igual a de 20 réis. Cada uma teve 100 peças cunhadas. Vale 9 mil, MBC, 15 mil, soberba. 24 mil flor de cunho. Então, as duas juntas aí, vale. Então, de 48 mil reais flor de cunho, essas moedas. Então, quem chegou comigo até aqui, ficou sabendo dos valores das moedas de 20 e 50 réis. Meu amigo, minha amiga, obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí Obrigado.